Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa do presidente, em exercício, vereador doutor Gutenberg, vereador Álvaro Pires, demais vereadores, população, Câmara Municipal de São Luís e distinta imprensa. Como já pré-anunciado em alguns blogs, meios de comunicação, trago à tribuna desta casa um fato específico, distante outrora de argumentações políticas, partidárias, cores ou bandeiras partidárias. O que eu trago à tribuna desta casa é algo de forma técnica e específica, que a este ponto, a esta quadra, ela não traz menção política alguma até este debate. Em momento oportuno, após esta fala, traremos as consequências políticas e movimentos políticos que, ora, ocasionou também este fato. Mas atentamos agora a este pronunciamento, que, de fato, é muito importante, talvez seja um dos pronunciamentos mais fortes feitos por um presidente de um poder, ou por esta Câmara Municipal de São Luís, através desta tribuna, no seu pequeno expediente. Garantindo o direito à fala, garantindo, sobretudo, o direito ao amplo debate, e, sobretudo, com a responsabilidade que temos com a população, com a cidade de São Luís, com os outros poderes e com a nossa Constituição Federal. Todos sabem que esta Câmara passa por uma quadra muito difícil na cidade de São Luís. Digo isso em visão ao que as matérias, ao que os blogs e o que os comentários políticos falam, que esta Câmara entra numa linha de descrédito com a população por conta de movimentos unitários de vereadores, por conta de movimentos oriundos, por fraude, corrupção, emprestações de conta de emenda parlamentar, passa por uma casa que é intitulada por bandidos, homens e mulheres que ali estão para sugar o dinheiro público. Não venho com procuração de nenhum vereador, mas com a responsabilidade que Deus me deu e que os 30 vereadores votaram em mim para poder responder institucionalmente, administrativamente e juridicamente por esta casa. Talvez seja uma das etapas mais difíceis que eu passe aos meus 37 anos com temas de difícil interlocução, difícil resolução, sobretudo, uma acidez muito grande. uma acidez de relação institucional com este poder diante de outros. Trago à tribuna para que se mostre a cidade de São Luís o que esta casa passou em outra quadra, vivida por operações gigantescas envolvendo vereadores que digo e repito, não estou aqui para defender erro de ninguém, não estou aqui para encobertar erro de absolutamente ninguém. É claro que se há erro na condução de cada parlamentar em relação às suas emendas, em relação às suas indicações de emenda parlamentar, em relação à sua vida pública, que cada um responda da forma que deva responder administrativamente, judicialmente. Mas, em circunstâncias gerais, esta casa não pode, não deve, e eu tenho fé que não vai passar por uma desmoralização absurda sem a gente mostrar para a cidade o que está acontecendo. Há três meses atrás, houve uma operação nesta casa com estes vereadores. Eu digo nesta casa porque a operação se deu, entraram aqui nos gabinetes na casa de seis, sete vereadores e demais outras pessoas. Ocorre que muita zoada, muito balbúrdia aconteceu. Eu nunca, absolutamente nunca, senhores vereadores, mencionei, eu vim a público falar sobre essa devida operação. Mas só Deus sabe o que eu passei e os vereadores sabem do que, de fato, aconteceu de forma sistêmica em relação à condução também desta operação. Ao longo do ano passado, senhores vereadores, relato, passo a relatar para as vossas excelências. O ano passado, eu conheci um promotor de justiça chamado Zanoni, Zanoni, Passos Silva Filho, onde, enquanto na incumbência de secretário de Estado, ele entrou em contato comigo para me regularizar a algo específico da Secretaria de Cultura, que, outra hora, o secretário era Anderson. me prontifiquei, resolvi, respondi, e daí começamos um diálogo. Começo do ano passado, enquanto estava como secretário. Diante disso, senhores, começou uma harmonia de contatos, se mostrou uma pessoa muito solícita em poder contribuir para que solucionasse problemas tanto da Secretaria quanto da Câmara Municipal. Resumindo, a vossas excelências e a cidade de São Luís, por meados do começo do ano, me ofertou um convite para eu ir no restaurante Amendoeira. Restaurante Amendoeira. Perguntei a ele se poderia levar a família, que meu filho brinca, minha esposa, brinca no parquinho do Amendoeira, e falou que não, a princípio não. sentei com ele no segundo andar do Amendoeira. Momento esse que, antes disso, ele já tinha me notificado para prestar informações sobre uma prestação de conta de emenda parlamentar de uma entidade chamada Força do Amor. Fui sem advogado, de boa fé, quando chegou lá no Ministério Público, comecei a relatar sobre o que era, como era, o que tinha feito, que ele desligou a Câmara e falou que não ia gravar porque, de fato, eu poderia me complicar, que estaria ali para ajudar. Estaria ali para ajudar. Não, tudo bem, tranquilo. Neste mesmo dia, ele me encaminhou ao telefone da presidente da associação, que nunca vi, nunca vi, presidente da associação da Força do Amor. Peço a TI que coloque na tela, por favor. Me mandou esta mensagem. Bom dia, segue o contato da presidente, repassei a situação para ela e me disse que ainda não entraram em contato. Seria bom alguém fazer esse contato. Rosana Saldanha, Clube das Mães, Força do Amor. Este é o promotor que ora me investiga, investiga essa casa me mandando mensagem e o WhatsApp. Doutor, no dia seguinte, eles foram lá, o pessoal que fez o projeto de emenda parlamentar. Tudo se inicia desta conversa. Ele me mandando o contato desta presidente da associação, Gravem, Clube Força do Amor, Mães, Força do Amor. me falou que, de fato, ele estaria para ajudar, existiam erros nas prestações de conta e, dentro dessas prestações de conta, ele teria toda a autonomia de conversar, ligou para a presidente da associação na minha frente e que iria resolver e tal, tudo bem, tranquilo. Doutor, eu não tenho nada a esconder. É dessa forma. Pode passar a mensagem, por favor. A partir do momento que ele começou a tentar querer resolver as situações desta casa em relação à emenda parlamentar, ele começou a mandar esse tipo de mensagem. Pode subir a mensagem, por favor, e dar um zoom? Na parte de cima, por favor. Não está aparecendo a parte de baixo, eu quero mais a parte de baixo, por favor. Suba. Bom dia, desejo de filhação e bênção empreitada, sabe, pela maneira cordial, humilde, por demais e tal. Duas perguntas. A primeira, tudo certo para hoje, realmente? A segunda, quando posso pedir para meu primo lhe procurar a sua chefe de gabinete? ocorre que no restaurante amendoeira, o promotor Zanoni me pediu cargos e pediu valores para poder ajudar na resolução de problemas e poder se mostrar um grande parceiro para que as coisas não acontecessem de forma difícil aqui com a Câmara. Daí começou-se a extorsão. e, de fato, começou a encaminhar estas mensagens. Pode passar, por favor? Esse é um despacho de arquivamento, esse era o contato que ele me ligava, esse foi um arquivamento que ele fez querendo mostrar boa-fé em relação ao tema específico que eu não recordo. Pode passar, por favor? Esse já é o contato com a minha chefa de gabinete. Oi, amigo, boa tarde. Oi, boa tarde. Vou te passar o que preciso, um momento, tudo jóia, não esqueça. Aí mandou o checklist da nomeação para o meu gabinete, pode passar, por favor? Pode ser Xerox, esse é o diálogo que ele manteve com a minha chefa de gabinete para que encaminhasse o primo dele e outra pessoa que ele indicou para que trabalhasse no meu gabinete. Pode passar, por favor? Conta bancária, pode passar, por favor? Esses são os nomes que estão nos autos do processo, pode passar, por favor? Esse é o diálogo que ele manteve com a secretária chefe de gabinete. Bom dia. Mandou o áudio, ela mandou o áudio, não consegue me retornar, e o pagamento sai amanhã? Porque, no caso do Mauro, ele precisa ir na agência. Está jóia. Paulo tinha dito que se fizesse até sexta-feira ainda receberia. Senhores, vossas excelências, deixo o público, vocês não têm noção quantas e quantas vezes ele me ligava diariamente para me conseguir cargo público e dinheiro, para que ele não avançasse em tais medidas contra esta casa e contra a Câmara Municipal de São Luís. Vocês não têm noção do que eu passava de manhã, de tarde e de noite. chegava-se a me ligar às sete horas da manhã. Pode passar, por favor? Esse já foi um contato, senhores, que pode deixar aí e já chega este ponto. Senhores, ocorre que coloquei duas pessoas para trabalhar aqui na Câmara, no meu gabinete. Nunca apareceram para trabalhar. Duas pessoas indicadas pelo promotor de justiça, Zanoni Filho. Passou-se fevereiro, março, abril. Quando chegou maio, ele pediu uma audiência aqui na casa. Recebi ele em meu gabinete. O promotor de justiça que ora da promotoria de... Qual é a promotoria, senhores? De improbidade. Que ora fiscaliza dinheiro público, fiscaliza esta casa, marcou aqui uma audiência, onde disse que vinha me trazer um livro de presente. Ocorre que nessa audiência, senhores, ele não satisfeito com o que já tinha me consumido, me pediu mais cargos. Foi o momento que eu dei o impedimento, falei que não teria mais como avançar dentro dessas circunstâncias, não conseguiria efetuar o que ele estava me pedindo, e daí começou o início de toda a perseguição que, com certeza, senhores, ocasionou no que a gente está vivendo hoje. Passe, por favor. Pode passar, por favor. Isso aqui, senhores, é quantas vezes ele me ligava por dia, o promotor que me fiscalizava, fiscalizava todos os vereadores aqui, de execução de emenda parlamentar. Todas as ligações que eram efetuadas por dia e eu não atendia. A partir do momento que eu dei uma negativa aqui na Câmara Municipal de São Luís, que não aguentaria, não aguentaria mais ser tratado e tratar daquela forma que ele estava tratando. Pode passar, senhores. Todas as ligações que ele me fazia diariamente a partir de sete horas da manhã. Pode passar. Essa é mais uma mensagem que ele manteve com a minha chefe de gabinete. Meu primo vai te procurar às oito e trinta, pedi para ele levar um livro e entregar a Paulo. O tal livro que ele vinha me entregar aqui na audiência que ele pediu para mim. Pode passar, senhores. Senhores, volta. Pode voltar. Esse é um ponto mais crítico que eu relato aqui e mostro a vocês. Bom dia. Tem como me repassar o contato do secretário Yuri? Yuri Arruda? Que é o atual secretário de Estado e Cultura. Não mantendo mais contato com o promotor de justiça, Zanoni, o secretário, o promotor pede o número do secretário por saber que tinha uma ligação política ligada a mim. e convoca o secretário de Cultura para se fazer presente na sede de sua promotoria. Chegando a este ponto, falou sobre algo superficial em relação à secretaria e logo em seguida, senhores, mandou um recado para mim. Virou a tela do computador e mostrou a foto da minha esposa, meu e do meu filho e à frente da minha casa, dizendo que eu estava sendo investigado pelo GAECO e que eu iria pegar uma busca e apreensão. À época, o secretário Yuri, aliado político ligado a mim, me relatou o fato, eu acho que não tem nos prints, mas me mandou uma foto de uma busca e apreensão forjada, que depois eu soube que era forjada. e se for o momento que eu realmente rompi qualquer tipo de comunicação com este promotor. Efetuei uma ligação a ele e falei que não era bandido, tinha 37 anos de idade e não admitiria continuar com a relação em tal medida. Respondia pelo poder legislativo da cidade de São Luís, que tem seus acertos, tem os seus erros, tem sua falha, mas eu não admitiria mais ser tratado desta forma, senhores vereadores. E aí, a partir daquele momento, ele começou a ligar incessantemente, tentou entrar em contato com algumas pessoas que estavam ao meu redor e não mantive mais contato algum com este promotor. E a partir do momento que eu não mantive mais contato algum com este promotor, começaram-se as perseguições diante desta casa e com alguns vereadores. Pode passar, por favor. Esta é uma mensagem que ele mandou, senhor, por impasmem, mandando um print da tela de um aplicativo perguntando sobre o pagamento que não foi efetuado, a partir do momento que eu não tinha mais relação alguma com ele. Mandou para mim a chefe de gabinete e me encaminhou. Pasmem, situação complicada é essa, fez despesa contando com o salário. Outrora, fez despesa quem nunca veio trabalhar. É um absurdo, absurdo. Pode passar, senhor. Custa muito me ligar, por favor. Ele ligava insistentemente para a minha chefe de gabinete e para mim. Foi o momento que eu pedi para a minha chefe de gabinete passar o telefone do procurador, que eu não falaria mais com ele. Se tivesse alguma relação jurídica para falar, que ele falasse com o procurador da casa e pedia que encaminhasse o telefone para o procurador. Pode passar, senhor. Terminou a sequência de mensagens. E aí, senhores vereadores, começa a perseguição. Pasmem. No dia 30, antes da operação, ele encaminhou o ofício para o vereador Chaguinhas, pedindo prestação de contas em nome do Clube de Mães Força do Amor, que é o que primeiro me... é o primeiro número e a pessoa que ele procurou que resolvesse, encaminhou expediente a esta casa para o vereador Marcial Lima com o número Força do Amor, encaminhou expediente a esta casa para o vereador Umbelino Júnior do Clube de Mães Força do Amor, encaminhou expediente a esta casa por vereador Aldir Júnior, cobrando prestações de conta da entidade Força do Amor. Mais uma por vereador Umbelino Júnior, mais uma por vereador Marcial Lima e por vereador Edson Gaguinho, cobrando, apurando a aplicação de recursos públicos do Clube de Mães Força do Amor. Está claro que ali começava uma condução maligna para que se perseguissem os vereadores desta casa, para que se montasse uma operação para acabar com a reputação deste poder e que, de todo modo, deu-se início dentro desta promotoria do promotor Zanoni. Toda a condução de investigação foi dada pelas informações prestadas por este promotor. ocorre, senhores vereadores, que há 30 dias atrás, 40 dias atrás, eu recebi a informação dos meus advogados que teria outra ação, senhores vereadores, contra esta casa, contra demais vereadores, perdão, desculpa, demais vereadores e os mesmos vereadores que outrora foram mencionados e foram arrolados dentro dessa perseguição. Com uma atenção especial, envolvendo agora o presidente da Câmara Municipal de São Luís, Paulo Vitor, essa ação pedindo prisão, busque apreensão, perca do mandato e sequestro de bens. Prisão, busque apreensão, perca do mandato e sequestro de bens. Quando a minha equipe de advogados me apresentou, eu não quis acreditar. Relutei, segurei em apresentar este fato específico que havia passado diante deste promotor que, ora, fiscalizava esta casa. Momento oportuno que eu perguntei qual seria a saída para que a gente pudesse, de forma clara, esclarecer qualquer dúvida e me deixar à disposição. Vossas Excelências sabem da medida que foi tomada. Eu procurei o GAECO. Inclusive, deixo e quero mencionar que esta defesa que eu faço não é contra o Ministério Público, que é formado por homens e mulheres boas, que, inclusive, homens e mulheres que ajudam esta casa. mas é contra um promotor de justiça chamado Zanoni Filho, que iniciou uma perseguição porque não foi pago. Iniciou uma perseguição porque foi cortado cargos que tinha aqui. Uma perseguição desleal contra homens e mulheres públicos. Então, vejamos, nada apaga o que estão montando. Pasmem. Está em aberto, senhores. Encontra-se em aberto. A minha defesa, o meu advogado está aqui. Está em aberto uma busca e apreensão com pedido de sequestro de bens para os mesmos vereadores e, ademais, incluindo a mim. Tipicamente, pelo fato que disseram que eu organizo emenda parlamentar. Eu distribuo cotas de emenda parlamentar. Eu trago a tona hoje. eu trago a tona hoje este tema porque não me deixa de chegar a recados na minha porta. Não me deixa de chegar a recados que o promotor Zanoni ainda está operacionalizando medidas de ataque contra mim e contra esta casa. Esta semana chegou a tal medida que eu teria uma surpresa pelos próximos dez dias. Que ele estaria pegando uma emergencial que foi feita na cultura enquanto estava como secretário e que lá eu iria pegar uma busca de apreensão, prisão e etc. Entrego a cidade de São Luís e hoje me dirijo à cidade, à tribuna, a estes vereadores, porque hoje eu entrarei com um pedido para que o promotor Zanoni se afarte de toda e qualquer investigação e que o CNMP participe desta ação que está sendo movida contra a casa, contra alguns vereadores e contra mim. Entraremos com esta medida no Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje, informo a cidade, informo aos demais vereadores. Para mim, isto não é um ato de coragem, é um ato de desespero, porque só Deus e minha família sabem o que eu estou passando nos últimos 90 dias. Isso não é coragem. Não me vanglorio com coragem de subir à tribuna e denunciar um promotor de justiça. Digo isso e deixo registrado nos anais dessa casa. Muito corta o meu coração, me desonra subir a esta tribuna e trazer tal tema igual a essa cidade. Mas subo à tribuna, inclusive por orientação de chefe de outros poderes, porque se assim não o fizer, eu estou participando de forma ativa de um erro. Estarei prevaricando, estarei errando ou até mesmo agindo como crime. Então, hoje deixo claro para a cidade, para a justiça de São Luís, para a justiça do Maranhão, para o Tribunal de Justiça. Mando via expediente também para o presidente do Tribunal de Justiça esta medida, o que estamos fazendo. Dois habeas corpus que foram impetrados, impretados, impetrados, tanto no Tribunal de Justiça como na vara. Comunico hoje que estamos pontuando como autoridade coatora em virtude do constrangimento ilegal praticado no bojo do procedimento investigatório de número X, que eu vou mostrar aqui à imprensa, à cidade, distribuir a vocês, o qual padece de licitude originária consistente na prática de crime e distorção em consumo de agentes sob a liderança e autoria direta e intelectual do promotor de justiça Zanoni Passos Silva Filho. Entrarei hoje com esta medida no Conselho Nacional do Ministério Público. Espero em Deus, em primeira mão, em primeiro lugar, mas espero também na justiça do Maranhão para que analise tal feito não é com um erro que se corrija outro erro. não é com uma ação errada que se corrija uma outra ação errada. Se existe erro dentro desta casa em alguma condução que se corrija administrativamente, judicialmente, que se pague, que se ache o culpado, mas que não se possa passar por o que a Câmara Municipal de São Luís está passando nesta quadra. Por que eu estou passando nesta quadra? Eu relato a vossas excelências e a cidade de São Luís. Este não é um ato de coragem. É um ato de desespero. Não é um ato de coragem. É um ato de desespero, de perseguição. Só Deus sabe as noites de sonos perdidas. Eu e muitos vereadores aqui. É hora de mostrar que essa Câmara não é formada só de bandidos, como falam. A Câmara é formada de bandidos e de bandidas. A gente escuta isso nos corredores que alguns dos outros poderes falam. Se existe erro que seja corrigido, se existe erro que seja punido, mas não dessa forma, como eu acabo de relatar a vossas excelências. Não dessa forma. Essa forma é a pior forma que existe no mundo e eu tenho certeza que nem um juiz, nem um desembargador, nem um guardião do direito, senhores e senhoras, deixará impune acontecer medidas iguais a essa. Peço a ajuda do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. estamos com duas ações de defesa tanto no Tribunal de Justiça como na vara específica que foi dada uma decisão de busca e apreensão, sequestro de bens para os vereadores desta casa. senhores, é comprovada e clara fora essas notificações, Zanoni mandou mais 22 notificações para esta casa em tempo oportuno porque deixou de receber proventos e eu não atendi o pedido. Então, hoje eu deixo claro aqui para a cidade talvez esse seja um tema de maior gravidade que a gente tenha apresentado aqui na tribuna neste ano e em outras épocas, mas se eu como presidente deste poder não fizer, eu estou querendo continuar no erro. Se eu não mostrar a cidade e não denunciar o que eu passei, o que eu estou passando, eu continuarei no erro. Se eu não mostrar ao Conselho Nacional do Ministério Público e trazer ele à baila, trazer ele a este cenário, esta casa será e continuará sendo coagida, sendo jogada ao lixo como muitos falam. Aqui existem homens e mulheres de bens. Eu tenho família, eu tenho filho, tenho esposa, tenho mãe e só Deus sabe como a família sofre e padece com este momento. Mas, de todo modo, a partir de hoje nós deixaremos claro como estamos deixando, não há mais véu em emenda parlamentar desta casa. se há erro do passado que seja punido ou que seja corrigido. Agora, daqui para frente, na minha gestão, enquanto presidente da Câmara, eu deixarei claro todos os expedientes de emenda parlamentar junto ao Ministério Público, como assim a gente já está fazendo, mudando a lei orgânica do município, para que a coisa fique mais clara, para que a gente não consiga passar pelo que está passando. Mostro à cidade, mostro aos senhores vereadores que tal medida foi tomada pela prática criminosa de um promotor de justiça. Nasceu toda esta operação e complicação a partir deste número. Volte aí à primeira mensagem. Rosa Saldanha, Clube de Mães Força do Amor. Para quem não sabe, a ação que está rolando agora toda se deu pelo depoimento desta senhora que o promotor de justiça manda eu me alinhar. desta senhora bem aí que o promotor de justiça me mandou o número e disse que resolveria. Então, senhores, a luz do direito não falhará. Eu tenho fé. Sobretudo, a mão de Deus está aqui e eu trago aos senhores a cidade de São Luís, a imprensa, a população, o que esta casa, o que eu venho passando, o que outros vereadores vêm passando ao longo dos 120 dias. Com muita tristeza no coração, mas, em momento oportuno, eu trarei aqui outro debate, outras informações, outras conversas, para que possa garantir, senhores, que não há mentira. A condução aqui é verdadeira. A coragem, sobretudo, para falar um tema específico igual a esse, tem que ser grande. sobretudo, o direito também tem que estar do lado. Agradeço aos senhores vereadores, agradeço à imprensa, darei coletiva com o meu advogado aqui ao lado, na saída aqui da Câmara, para que a gente deixe claro e deixe aberto e peça ajuda. eu imploro a ajuda do Conselho Nacional do Ministério Público, neste caso. Eu imploro a ajuda do Tribunal de Justiça, neste caso, que acompanhe o que está acontecendo. é um dos maiores absurdos. Acompanhe o que está em andamento. E deixo claro que esta é uma matéria técnica. O fato político eu trarei outrora. O fato purístico eu trarei outrora. Porque se talvez não deixasse de ser candidato a prefeito, eu já estaria preso uma hora dessa. Fato purístico eu trarei outrora. Trarei em momento oportuno. me ataria em momento oportuno. Deixarei claro aos senhores vereadores todo o material impresso. A minha defesa, as ações que estão sendo movidas contra esta casa, sendo que estas ações estão em sigilo. Grau 5. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe. E eu espero que esta casa tenha paz sobre a liderança de Deus, que é a maior liderança. Forte abraço a todos. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.